E hoje, já que é sexta-feira, você já sabe, né? É dia de giro do Black e neste período de férias, o nosso ilustre repórter participou de uma colúnia de férias lá do Sesc. Quer saber o que ele aprontou? Então confira! Face, você é a nossa preferida! A Caixa preferida! O teu equipe de criança, que é a preferida! Na chegada ao Sesc, olha o que eu vi da Sofia! Foi o que você disse pra mim? Eu vejo tudo todo dia. Tudo de você assim? E agora tá aqui na colúnia de férias? Sim. Olha a Sofia! Como é? Minha vó assiste você todo dia. A sua vovó? Como é o nome da vovó? Rosário. Rosário, olha aqui, é Rosário. Vovó dele assiste a gente todos os dias. Coisa espontânea. Chega dali, dá um abraço e vai dizendo isso pra gente. Colúnia de férias! É um barato! Tá aqui na colúnia de férias, é bom? É ótimo, a gente brinca muito, se diverte. É ótimo brincar aqui. E as aulas tá chegando. Infelizmente! Brincar aqui é bom? Sim. Como é seu nome? Pérola. Pérola, você já conhecia a Yasmin? A gente se conheceu aqui. Então já fez uma nova amizade? Sim. Você é a? Maria Elis. Tá gostando, Maria Elis? Amando. Olha aí, minha preferida, olha aqui, um grupão bacana. Essa aqui já usa até óculos. Seu nome é? Maria Elis. Maria? Elis. Elis? Elis. Elis. Tá tudo bem contigo? Muito. Colúnia de férias, é bom? Sim. Muito bom. Vai até sexta-feira, né? É, infelizmente é. Queria que ficasse mais. Tá gostando? Tô. Essa aqui parece com a Ana Paula, olha, mostra aqui, ó. Pareceu um pouquinho a Ana Paula, lembrou a Ana Paula. Tá gostando? Tô. E você é a? Isabelle. Isabelle? Tá gostando, Isabelle? Tô. Ah, beleza, chega aqui. Essa aqui já quer falar, quer tomar meu lugar. O que é teu nome? Melissa. Hã? Melissa. Ah, Melissa já quer tomar aqui o microfone e quer fazer o programa. Criança entende essas coisas, minha preferida. E aqui é minha praia. Valeu, minha preferida. Música 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 E esse foi mais um Giro do Black. Até o próximo. Tchau, 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 tchau. Música 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 Tchau, tchau.